Olá meus amigos, tudo bem? Dando um rolezinho aí no nosso Fusca. Gente, que coisa gostosa andar de Fusca em Belém, olha. Aliás, não só em Belém, mas em qualquer lugar. Eu quero dizer o seguinte, eu passei uma semana com o meu Renegade na oficina. Adivinha o que aconteceu? Estourou o radiador do carro. Vazou água, superaqueceu. Uma semana. O que a gente faz para resolver isso? Obviamente deixar o Renegade na oficina. Mas o lado bom é que eu tenho um Fusca, né? E como um fusqueiro, não há necessidade de eu me preocupar com o radiador neste carro. Então, eu passei uma semana tendo que trabalhar, tendo que fazer as minhas coisas normais, a minha agenda de Fusca. Imaginem o seguinte, que semana gostosa. É, rodando, passeando, curtindo essa máquina gostosinha de 1994. Quero dizer para vocês que o Fusca não deixou em absolutamente nada me faltar. Obviamente que a gente mora em Belém e Belém é uma cidade muito quente. Então, o ar-condicionado, ele fez falta. Confesso que o ar-condicionado fez falta. Mas fora isso, tranquilo, econômico, entra em qualquer lugar. Tive mais facilidade de estacionar o carro que teria com o Renegade. Então, o Fusca é o Fusca. Corta aí um pouquinho aí. Aqui em Belém, do Pará, rode aí a nossa cidade. Não sei se vai dar para eu filmar aqui. Circulando aí na máquina. Sentam aí o poderoso ronco do motor. 1600. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, hein? Valeu. Um abraço. Curte. Compartilha. Compartilha. Compartilha.